A gente veio até aqui, Ivoti, no Rio Grande do Sul, pra te mostrar que estudar é bem divertido, morando em um colégio interno, é ou não é? Eu sou do Paraná. Eu sou de Serro Largo, lá das Missões. Eu sou de Alta Floresta, Rondônia. Eu sou de Itapiranha, Santa Catarina. Como é que tu descobriu o colégio aqui, cara? Ah, meus pais estudaram aqui, se conheceram aqui e também minha tia e também pela referência que ela tem, né? E resolvi vir pra cá também, por escolha minha mesmo. Umas amigas minhas já estudaram aqui, daí meu pai era amigo, assim, do pai dela e daí resolveu me mandar pra cá também. Ah, tu e teus pais resolveram te mandar, tu não veio porque tu quis. É, eu também, mas não muito. Tá gostando. O que tu acha mais legal num colégio interno? Você convive com pessoas diferentes, conhece muitas culturas, consegue responsabilidade, organização. Quando me falavam de colégio interno, assim, eu pensava, como deve ser os quartos, né? As pessoas, ah, olha. Quem seria os mais organizados? Os meninos ou as meninas? As meninas, claro. Os meninos, eu costumo gestar roupa jogada e tal. Menina não, menina é gente. Ah, eu sou meio organizado. Não deixo, não sou desorganizado, mas também não sou uma menina, né? Os meninos dormem num lado e as meninas dormem, é longe? Não. Quantos estudantes vivem aqui, sabe? São 160. Vocês têm várias aulas de música, também tem teatro, muito esporte, isso aí faz passar o teu tempo aqui. Além de tudo isso que tu falou, tem danças alemãs, danças gaúchas e é muitas amizades que tu faz aqui e tu não vê o tempo passar. As festinhas. Tem as sessões de dança também, que só tocam músicas gaúchas e nas reúnas são mais, assim, variadas, sabe? Rolam os climas assim ou não pode, de repente, beijinho e tal? Pode, né? Não pode, pode sim. São Lucas é o diretor aqui do Instituto. Como é coordenar essa agulizada toda, hein? São calmos, são tranquilos? Entram na disciplina, como é que é? Não, são calmos, tranquilos, sim. Assim como eles estão aí agora. Esse aqui tem uma caneta de santinho, né, diretor? Olha, né? Sim, sim. Importante que você pergunte como é que ele estava na primeira semana que ele veio para o internado, como é que ele estava aí. Como é que era? Conta aí pra gente. Conta aí, Lebo, o que aconteceu? Ele estava tudo beleza, depois começou aquela pá, batia saudade de casa, até se acostumar e tudo aqui, né? A saudade efetivamente é um processo que faz parte. O contato com os pais, ele continua normal, ele é de forma mais diferenciada. Alguns o contato é celular, contato telefone, outros por comunicação virtual, conversam com os pais através dos programas de computador. Bom, aqui, ó, é a moradia masculina, pra vocês terem uma ideia. E a moradia feminina fica lá no final daquele corredor, olha lá, ó. É longe, Uruguaiana, gente. Por que é tão longe assim, Zê? Acho que é uma medida de prevenção, sabe? É, né? As meninas podem entrar na moradia dos meninos e os meninos das meninas? Como é que é o negócio? Não, não é permitido, mas se, tipo, entrar no saguão, tu toca campainha e tal, se tu for buscar lixo, que é um dos serviços e tal, tu pode entrar. Mas entrar assim, livremente, não rola, não. Como é que essa é a história? Quando as meninas entram no lugar dos meninos, tem que tocar uma campainha pra saber que elas estão entrando. Mando banho, quarto aberto, de cueca, e o guri já se liga e tal, e fecha a porta. Cheguei! Cheguei! Vocês estão bem soltinhas hoje, né, que a patroa tá aqui e tão entrando, né? A gente tá aproveitando a situação, né? A gente tem que aproveitar, né? Não é sempre que rola essa oportunidade. Quantas pessoas dormem no quarto? No primeiro ano são três ou quatro, né, e no segundo é um ou dois. Olha o cara, meu, organizado, hein? Olha aqui, segunda, terça-se, tarde. Aqui, olha aqui, segunda, artes, educação. E aí, gurias, o que que acharam? Organizado ou não? É, pra ser homem tá bem organizado mesmo. Quanto tempo tu fica sem ir pra casa? Ah, ficou quatro meses, eu acho. Eu vou só no meio do ano. Nas férias de julho e no final do ano. Tá, é o seguinte, o que que tu traz, assim? O que que vem na tua mochila? Bom, trouxe um som... Livros, computador, computador é daqui ou vocês tem que trazer? Computador é... a gente tem que trazer. Dentro dessas brincadeiras todas que a gente tá fazendo aqui, que o negócio é rígido, né? Tem horário pra estudo, tem horário pra tudo. Como é que é o dia a dia deles? Eles acordam às seis e meia, todos os dias, cinco pra sete café, sete e vinte começa a aula deles, até quinze pro meio-dia. Quinze pro meio-dia eles vão pro almoço, eles têm as tarefas deles pra cumprir, limpeza de quartos, até uma hora tem que tá tudo arrumado, né? A uma hora, uma e meia, até as dezesseis horas, eles têm hora de estudos, os quartos também. Dezesseis horas até as dezessete e trinta, eles podem dar uma saída pela cidade, fazer esportes, alguma coisa, liberado também. A janta deles é sete e quinze, até as vinte horas, eles têm hora de estudos das vinte horas até as dez horas da noite e silêncio total. O Davi coordena o lado masculino e a dona Nora coordena a ala feminina. A gente quer saber o seguinte, a gente quer mostrar agora a ala feminina e quer saber se os meninos podem entrar junto, hein? Só pra mostrar, pode? Um saguão só, porque eles sabem que é proibido lá. Lá, viu? Não vamos poder entrar no quarto das meninas, né? Não. É que as meninas entraram no quarto dos meninos só pra olhar, assim, rapidinho. O Davi autorizou? Só pra olhar, pode. Só pra dar uma olhadinha, assim, dona Nora. Tá bom, tá bom. Aê! Podemos entrar? Aê! Mas aqui é muito mais bonito, muito mais florido, olha aí. Tô me sentindo bem aqui, Nora. Aqui é mais legal que o dos homens, né? É, bem melhor. Olha aqui, é outra coisa, é uma coisa mais delicada, ó. Olha aí, ó. Quatro... Ó, como é que é? Bonitos. Bem melhor. É, massa. Tô organizadíssimo. É o teu quarto? Qual é a tua cama? Essa. Coisa meiga. Não, e olha, posso sentar? Pode. Olha aqui. Como é que é o nome do bichinho, meu anjo? Flop, olha aí. Ele. Sem invasão aqui. Não, cara, pode deixar. Eu tenho que querer vir aqui, eu sei o que eu quero. Eu sei como é que tá lá fora, eu sei que eu tenho que me preparar. Então, o pessoal tem que querer vir pra cá mesmo. Eu tô no terceiro ano, né? Vou sentir muita falta. E aí E aí E aí E aí Silence.